Online.com, vai nos blogs, tem blog de Silvio Mendes, tem blog do Hoje em Dia, tem blog Entendendo Direito pra quem quiser esclarecer dúvidas em relação à área jurídica, tem muita coisa. Acessa pra tu ver. Só tá faltando a quarta reportagem da série especial que eu fiz com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Salvar! Selva! Essa é a lei. Veja aí. E olha, esse negócio de ser bombeiro requer muito preparo físico, além do autocontrole. E agora, cá pra nós, dizem que quem tá na chuva é pra se molhar. Será que repórter que tá no bombeiro também tem que mergulhar? Eu vou ficar quieta, viu? Vamos seguir aqui, porque por enquanto quem tá na piscina são os bombeiros. Esse aqui é o Sargento Renner, não é? Sargento Renner que vai dar as orientações. Como é que vocês treinam pra fazer os salvamentos no litoral mais extenso do país que a gente tem aqui na Bahia? Bom, são diversas técnicas que é utilizada pra fazer o salvamento. Ao se deparar com uma pessoa que esteja em um afogamento, a pessoa tem que ter o quê? Preparo físico e técnico pra poder retirá-la. Vocês fazem resgate em todo canto da cidade, né? Fazem resgate aqui em Salvador inteiro. Não só na lagoa, como também no mar, né? Qual é o primeiro cuidado? Porque quando a pessoa tá em pânico, às vezes puxa quem tá salvando pra baixo. Qual é o primeiro cuidado? O primeiro cuidado é... é importante que você tenha um equipamento. Já que a pessoa não tem preparo físico, é bom que ela tenha um equipamento para que chegue lá e entregue a vítima. O Soldado David vai simular a sua vítima. Temos lá duas vítimas. Temos duas vítimas. Ó, gente, mostra aqui, Gilmar. Aqueles dois são as vítimas. Isso é uma simulação repetindo. Esse aqui é o Sargento Renner, que vai ajudar com o apoio do Soldado David. Vamos ver como é que é. Caindo na piscina? Perfeitamente. Vamos ver agora. Então, o Soldado David vai fazer sem equipamento e o Sargento Renner com equipamento. Vamos ver como é que funciona. Primeiro ele se identifica, diz que é do Corpo de Bombeiros, que tá ali pra ajudar. Olha só. Aí ele pega a vítima, segura pelo pescoço, claro, sem asfixiar, sem tirar a possibilidade de respiração. Então, no caso do que tá com o guarda-vidas, ele coloca por debaixo dos braços. Vientão, você segurou ele pelo pescoço sem asfixiar, não é isso? Isso. Fizemos a técnica de abordagem. É uma vítima que estava cansada. Então, nós fizemos uma abordagem. Seguramos ele, colocamos aqui em cima do peito. Peito cruzado, no nome da técnica. E fizemos o reboco, na de segurança. E me diga uma coisa, o senhor tá bem ofegante, né? Deve ser pesado. A pessoa pesa mais na água? Então, embora seja pouca aqui a distância, vai descansar, viu? Isso aqui é coisa que tá vindo pra minha pessoa. Tô aqui sequinha, com calor retado, mas tudo bem. Tô até com vontade de cair na piscina, sabe? Mas com tanta roupa, tô com medo até de afundar, né? Eu soube que vai ter aqui algum cumprimento, alguma saudação, é especial. É o quê? Ah, tá caindo na água, eu acho. Olha, eu já sei mais ou menos como vai ser meu batizado. Mas antes tem o grito de guerra. Qual é o grito de guerra do bombeiro? Um, dois, três, salvar vidas! Salvar vidas! Agora será que eles vão salvar a minha também? E aí, qual é a proposta? Batizado, né? Chegou a hora. Chegou a hora? Chegou a hora. Um dia todo conosco, agora é hora do batizado. Eu mereço, né? Então vamos lá, segura aqui esse microfone. Um, dois, três, salvar vidas! Bom, e agora, já que eu tô toda molhada, eu vou tirar, com licença, pode? Vou tirar aqui essa roupa mais pesada e vou tentar utilizar o equipamento dele. Será que eu consigo fazer um salvamento? O que é que o senhor acha, subtenente Juvan? Vamos tentar. Bom, eu tentei. Não sei se na prática, fiz as coisas certas? Fiz da maneira correta? Eu tô muito bem. Ufa, agora que eu vou dar um mergulho com a sua filha de Deus, viu? E eu já tô aqui com a mão na massa, como você pode ver, já caí na piscina. E queria saber do diretor de serviços técnicos, coronel Nelson Vasconcelos, sobre os números. Quantos resgates, por exemplo, em afogamentos, os senhores fazem por aqui? Afogamento, ano passado, Dani, nós tivemos em torno de 3.332 ocorrências de salvamento, de um modo geral. Qual a orientação que o senhor dá para quem utiliza o serviço do corpo de bombeiros ou para quem faz mau uso dele? Para quem faz, para fazer da forma correta, eu já vi. Quando ocorrer a necessidade da solicitação, se claro, objetivo e evitar conversar assuntos, temas ou coisas que não interessam. Então, por exemplo, se tem uma ocorrência, cita o local, o endereço correto, o número do telefone, o nome da pessoa e a natureza da ocorrência que está ocorrendo. Que tipo de auxílio precisa do corpo de bombeiros? De forma clara e objetiva, volto a dizer, sem perder tempo. E para os que fazem mau uso, que não façam, porque os trotes são responsáveis muito por demandas não atendidas, ocorrências verdadeiras não atendidas, a perda de tempo e desgaste de equipamentos, de tensão das guarnições, enfim, um conjunto de itens que só prejudica a qualidade do serviço prestado pela corporação. Pois é, e assim termina mais uma série de reportagens do Bahia no Ar para você. Guarda vidas. É o lema do Corpo de Bombeiros. Salvar vidas. Hoje a gente fica por aqui, mas na sequência vem mais coisa boa. Até lá. Obrigada ao pessoal do Corpo de Bombeiros que nos recebeu tão bem, viu? Eu vou disponibilizar no itaponline.com todas as reportagens que eu fiz com o cinegrafista Gilmar Martins e a produtora Daiane Batista.